No capítulo anterior, você conferiu o seu Lázaro na balada. E agora, confere aí o que rolou na mansão do presidente. Colô churrasco. O que é isso aqui, segurança? Posso falar, doutor? Fala, rapaz. O que é isso aqui? Suco de açaí. Suco de açaí. Muito bem. Segura aqui. Revista A Crítica. Segurança é o seguinte, já chegaram aqui, já está publicado na revista aqui, na capa da revista, que muitas mulheres já se inscreveram para namorar o seu Lázaro. As pré-candidatas já estão aí? Posso falar, doutor? Elas já estão aí, no aguardo do seu Lázaro. Cadê o seu Lázaro, segurança? Doutor, ele está no curral do garantido, ainda não chegou até essa hora. Pelo amor de Deus, rapaz. Já amanheceu o dia e nada do seu Lázaro chegar. Segurança, olha o seguinte, vai buscar o seu Lázaro e traga ele aqui agora. Posso ir, doutor? Agora, vai. Eu estava no curral do garantido? Curral do garantido. Eu estava dançando dois para lá, dois para cá? Dois para cá, dois para lá, aí um no meio também. Cadê? Então faça o passar, deixa eu ver se eu aprendeu mesmo lá. Essa é a coreografia do centenário? Centenário, homenagem ao garantido, que eu sou garantido de coração. O senhor já almoçou? Ainda não, eu saio nas pressas de lá porque me ligaram. Começou a festa ontem, seu Lázaro? Eu vim de lá, para chegar aqui custou, né? O carro pregou, e tal, deu pé. Que carro tu foi buscar ele que pregou, segurança? Foi no teu carro, né? Foi pelo meu carro, doutor. Não faça mais isso, sempre pegue o helicóptero presidencial. Vamos fazer o seguinte, liga para o assessor, organiza um almoço para a gente almoçar. Fechar, mas escolher mesmo as melhores, né? Que vem aí. Exatamente, então vai lá, segurança. Chama o assessor para providenciar o nosso almoço. Senta aqui, seu Lázaro, comigo. Vou ligar aqui para o assessor, para saber onde é que ele está. Alô? Oi, segurança. Assessor, onde é que tu está, hein? Hã? Estou numa missão. Missão? Mas que missão? Uma missão, uma missão. Missão é missão, não? Não estou sabendo de nada, não, ó. Pode ser, falado. Onde é que tu está, rapaz? Tá, tá. Vou organizar já, tudo bem, tudo bem. Missão, né, assessor? Missão. Não é, seu Lázaro? Estou vendo, também tem que ver como é que são as coisas do seu Lázaro. Assessor, tu tem que organizar o almoço lá do seu Lázaro? Eu sei, mas eu estava organizando também um jantar, né? Mas tudo bem, eu vou organizar, não se preocupe, isso é rápido. Em pleno deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim Quantas mulheres já se inscreveram? O senhor tem ideia, quantas mulheres já se inscreveram pra falar com o senhor? Rapaz, já 55 já. Onde o senhor tem andado pelas ruas aí, o que o povo tem dito? Rapaz, é uma sede fora do comum, olha. Parece assim que eu sou um cantor e tal. É uma coisa fora do comum. O pessoal todo na rua, para o carro, para tirar o retrato comigo, a filha, o pai, a mãe e tudo. Eles dizem o que pro senhor? Tá gostando da minha novela lá do Alô Amazônia. O melhor canal que tem agora é o Alô Amazônia. Acho que o nosso almoço já está pronto, vamos lá. E aí, seu Lázaro, gostou do almoço? Esse domingo aqui em família, na casa do presidente? É um almoço formidável, estou satisfeito, enchei a barriga, estou satisfeito. Está se sentindo bem? Está faltando alguma coisa? Eu queria me relaxar, né? Relaxar. Relaxar? Relaxar. O que é segurança? Posso falar, doutor? Fala, segurança. Tem uma sugestão para o seu Lázaro relaxar? Bora jogar ele no rio, é relaxante. Que isso, que isso, que isso, segurança. Tem outra sugestão, assessor? Traga a nossa massagista, porta, que aí ela faz uma massagem boa nele, que relaxa, ele vai ficar tranquilo. Hoje ela deixa ele tranquilo, sob todos as pernas. No próximo capítulo, você confere a massagem com chocolate que o seu Lázaro recebeu das suas pretendentes. Não perda!